Fala aí turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês no canal pessoal Nesse vídeo é um chama, chama de ofertas pra vocês Nesses dois dias de evento, mega oferta Amazon Prime Então assim, se você ainda não tem, por exemplo, assinatura Prime, faça a sua Eu faço assinatura anual, tem um monte de benefícios Mas o principal, né, que a gente mais gosta é o frete grátis aí pra, sei lá Pra praticamente qualquer lugar do Brasil, né? Então isso aí vale muito a pena, turma Porque tem muitos produtos que além de serem essa questão do frete dessa maneira Estão localizados de repente num centro de distribuição perto da sua casa E não importa onde você mora, às vezes chega em menos de uma semana aí o produto, né? Então tem muitos benefícios aí o Prime, tá? Eu quero mostrar pra vocês algumas coisas aqui no site da Amazon Pra que vocês fiquem de olho, porque assim Sei que vocês estão acostumados de repente verem aqui PCzão, monitorzão, que inclusive está em promoção Está em promoção, aproveite se você ainda não tem monitor bom Compre o seu, não tem olho, não existe custo-benefício melhor que isso aqui hoje, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui daqui a pouquinho uma lista de ideias com produtos de informática Mas como eu estava dizendo pra vocês Não tem só produto de informática Tem de tudo, tem vestuário, tem coisas pra casa Hidráulica pra casa, tem de tudo que vocês puderem imaginar E a gente vai dar uma navegadinha nisso aqui, tá? Eu queria aproveitar pra falar o seguinte A nossa página que eu vou mostrar Que nós temos dentro da Amazon Está na descrição de todos os nossos vídeos do YouTube Então se você ainda não conhece, acesse por lá Porque é lá que eu vou reunir tudo o que vocês precisam E quero aproveitar esse vídeo pra mostrar pra vocês um pouquinho, tá? E depois comenta aqui embaixo, diz pra mim o que vocês compraram Eu estava querendo que entrasse em promoção Por exemplo, uma TV OLED LG C2 Será que vem? Não sei Vamos olhar juntinhos isso aí, tá? Deixa o seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho e manda pros seus amigos aí Que ainda não estão sabendo, hein? Não estão sabendo, são dois dias de evento Dia 10 e dia 11 as promoções Então corre e aproveita Vai ter tudo, vai ter iPhone, vai ter Samsung Vai ter tudo que vocês imaginaram Aqui, turma, olha só Quando a gente já entra na página da Amazon Já tem o primeiro bannerzão Aqui, ó Mega oferta Amazon Prime dia 10 e 11 de outubro O meu está aparecendo amanhã por conta da data, né? Do momento que estou gravando Que agora é 11 e meia da noite O horário de São Paulo, dia 9 ainda Só que esse vídeo vai pra vocês no ar aí dia 10 Olha só como eu estava dizendo pra vocês Tem todo tipo de coisa Tem... Ah, cano longo Eu queria um cano curto Estou precisando, minhas meias da lupo já Tá tudo indo pro pau já Dura bastante Mas queria comprar um negócio aí Olha, eu divagando aqui Viajando a maionese, né? Já pensando em coisas que eu quero, tá? Mas turma, vai ter muitas coisas Eu quero aproveitar pra mostrar pra vocês aqui O seguinte É... Espera aí, só um instante aqui, ó Deixa eu só ver aqui Que que é essas ofertas da HP Ah, as impressoras também vão entrar em promoção É verdade Vocês podem comparar esses preços aqui Vocês que vão acessar isso aí O antes e depois, tá? Porque vai ter muita coisa realmente Ó, turma, nossa página na Amazon é o seguinte Amazon.com.br Barra shop Barra titutec E aqui Nós temos Por exemplo Configurações de computadores diferentes, né? São os computadores aqui Que dominaram o nosso mês de setembro E vão continuar dominando durante muito tempo, tá? Sugestão de configuração Tem as peças Então, por exemplo Ah, quero montar um PC aqui na faixa de 3 mil Você vê, eu estou segurando Ctrl Clica, 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 clica Quero esse cooler prateado Clica, clica Pronto Já tenho aqui um computador Então na faixa de 3 mil reais Posso vir aqui Adicionar o carrinho Placa mãe Uma atenção pra vocês aí Aqui está dizendo que é uma compra internacional Que os tributos Importação já está incluso Você não tem taxa adicional Só que isso demora muito pra chegar Muitas das vezes você tem aqui Um vendedor no Brasil Comparar outras 18 ofertas Você clica por aqui E vê Quem que não está fazendo envio internacional? Ó, a Alfa Tecnológico Por 8 reais a mais É isso? 7 reais a mais só Você vem aqui Adiciona o carrinho Tem a Total Engine também Ou está um pouquinho mais cara A Alfa também é boa Adiciona aqui o carrinho E você já tem, por exemplo A placa mãe A pronta entrega no Brasil Por uma diferença de 7 reais Então algumas coisas Não vale a pena você Que esperar tanto tempo Por compra internacional Memória RAM A gente sabe o seguinte Vamos colocar sempre duas por aqui Pra que você tenha Dual Channel no seu computador E nesse caso aqui 32 GB de memória A 3200 MHz Que é basicamente A frequência que todo mundo sobe Sem nenhum problema Quando a memória é de qualidade boa Assim, tá? Aí temos aqui Uma fonte de 550 watts Posso adicionar aqui O carrinho também Ó o coolerzinho barato lá Baixa 20 graus Em comparação Com o cooler box Dos 5600G E 5700G Então excelente Custo-benefício Esse air cooler aqui Tem vídeo do modelo Anterior a ele No nosso canal Aqui, né? Unboxing, montagem E antes e depois Abaixando 20 graus Dentro do jogo lá, tá? Então assim Vale muito a pena Porque aquele que eu fiz Saiu de estoque, né? Então esse aqui É o que entrou no lugar agora Aí a gente adiciona aqui O carrinho Ó o SSD Cruze Aqui o P3zinho Maravilhoso, né? A gente pode procurar Quem sabe o SSD de 1TB Mas 500GB já tá bom Pra muita gente aí também, né? Adicionar o carrinho Ó o gabinetão aqui Esse que vocês viram Só que vocês viram aqui No início do vídeo É branco Esse aqui Seria o modelo preto Quando as pessoas de repente Querem o branco Querem o preto É vocês aí Com o gosto pessoal De cada um Vamos aqui adicionar O carrinho Gabinete maravilhoso E temos um computador Aí na faixa De R$3.000 Que no futuro Você só precisa Colocar uma placa de vídeo Aqui E acabou, né? Então você Tem tudo pra ser feliz, tá? Lembrando que Esse computador Com essas peças Tem vídeo de montagem No nosso canal Tem vídeo Otimizando os 5600G No nosso canal Pra você pegar um desempenho Bem absurdo Reduzir a temperatura E ficar fantástico O computador, tá? E aí quando você Precisar dar um upgrade A única coisa que você Coloca, né? Nem trocar, né? Placa de vídeo, né? 30, 60 40, 60 30, 60 Enfim 30, 60 Tá muito boa Pra muita gente Já atende, né? Mas seria basicamente Isso aí Então esse é um exemplo De como a nossa página Na Amazon Brasil Funciona E pode estar te ajudando, tá? Agora vamos ver aqui o seguinte Deixa eu acessar de volta A página inicial Eu preparei pra vocês Uma lista Com alguns produtos Que eu acredito Que devam entrar em promoção Por tudo que eu tenho visto, né? Histórico de preço Então você clica aqui Por exemplo, ó E eu coloquei de tudo Olha esse monitor Aqui está dando Preço parcelado Esse monitor que eu falei No início do vídeo Mas de repente você vira e fala Não, eu quero Não coste parcelar Eu vou pagar no Pix Um exemplo Se você pagar no Pix Nesse momento O preço está esse Pode ser que quando você Esteja assistindo esse vídeo O preço esteja diferente O que é natural Porque, né? Depende de quando Você assiste o vídeo Mas o preço aqui Está muito ignorante Pela qualidade A qualidade desse monitor Assista o unboxing Você espera Ah, Tito Você tem vídeo? Tem Você pega isso aqui Ctrl C YouTube Aí você vem aqui Ctrl V Tito Tec Aí você vai encontrar Nosso vídeo aqui LG Ultra Gear Vídeo recente Pra caramba Aqui Tem os adisão Missile Eu estou sem YouTube Premium Aqui Mas é isso Assiste o unboxing Que vocês vão gostar Bastante aí Eu garanto pra vocês Monitor fã Está usando ele aqui agora Muito gostoso A tela não machuca Os olhos Não tem como Não ser feliz Com isso aqui Vamos continuar Olhando os produtos Que eu separei pra vocês Na lista de coisas Que eu imagino Que devem Entrar em promoção Olha esse notebook Aqui Pessoal O que é um notebook Pra trabalho leve Estudo Maravilhoso Vamos dar uma olhada Aqui Quem que é esse rapaz Aqui Ele roda até jogos Ele roda joguinhos 4 núcleos 8 threads Tem uma radionzinha Se eu não me engano É vega Que eu não lembro De cabeça Mas tem uma radionzinha Aqui Muito boa também Roda joguinhos Numa boa De maneira bem leve Nesse preço Bom Deve ficar um pouco Mais barato que isso Eu não sei E vocês acompanham Aí no dia das promoções Suporte de monitor Que devem entrar também Em promoção Suporte de TV Que eu usei aqui Gostei muito Quero recomendar pra vocês Que precisam Braço Inclinação E lado E tudo Muito bom Esse suporte As impressoras Que são boas Que eu acredito Que devem entrar em promoção Também Filtro de linha Vai entrar em promoção Celular devem entrar Em promoção Também Sempre quando tem Essas promoções Muitos desses produtos Eles entram naturalmente Todos esses eventos Durante o ano Então vocês já estão acostumados O pessoal me perguntando Você tem um controle do Xbox Como você faz com as baterias Eu comprei essas pilhas E o carregador Então esse é o combinho Que eu uso no meu controle do Xbox Claro que os produtos Amazon também Devem entrar em promoção Devemos ter iPhones Também em promoção Sempre é De praxe Fire Stick também Pessoal que ainda não tem Isso aqui vale a pena demais Então assim Aproveite Turma Separei algumas coisinhas Pra vocês Separei também aqui Esse notebook gamer Então Dá uma olhadinha Me diz aí Depois o que vocês Conseguiram aí Comprar São dois dias de evento Então deve ter muita coisa Boa vindo por aqui Sabe o produto que eu queria Pra mim Este cara aqui 5400 megabits Isso aqui Ia dar uma ajudada Míssel aqui em casa E deve entrar em promoção Também Então se você tiver Tendo problemas de Wi-Fi Ele funciona Em conjunto com Os produtos da TP-Link Também Com Deco Que fazem mesh Então isso aqui Seria muito Eu queria muito um desse aqui Esse aqui eu queria Queria mesmo Vamos ver o preço Que ele vai entrar em promoção Nesse dia Mas é isso turma Eu vou ficando por aqui Não esquece de contar pra mim O que vocês conseguiram garantir Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho E a gente se vê numa próxima Um grande abraço E até mais